Só que eu não conheço muita gente, porque o Vini sempre me chamou para ver um grupo no SP, e justamente para os primeiros grupos no SP que o Vini não está, cá estou. Então, aí eu estou filmando para mandar para o Vini, então eu vou lá para ele, vou estirar aqui. Então, de várias coisas que eu estou fazendo, finalmente comecei a fazer uma legal, que eu estou preparando um treino de Puppet, para meus colegas de Dev e meus colegas de Ops. Só que, para conseguir preparar esse treino, você tem um pré-requisito, aí você tem outro pré-requisito, outro pré-requisito, até que eu descobri um negócio assim, caramba, eu não imagino que podia ser tão esteso. Mas, basicamente, o que acontece? É justamente essa poesia aqui de kickstart. Porque a gente tomou uma decisão um tempo atrás da nossa infraestrutura, que a gente vai usar a CentOS. Porque, em abril, já há muito tempo que está usando o Red Hat, e isso é meio natural, né? Porque algumas empresas que começaram em Linux, ou porque tinha um Oracle, tinha alguma coisa, tem suporte. Quando você abre mão de suporte, você vai para a Open Source, e para o Outdoor, depende de como a sua empresa trabalha, ou ir para a Debra, você não consegue. Então, natural do Red Hat é você ir para o CentOS. Então, a gente ainda está no sistema RPM-GASED. E para a gente poder montar esse treinamento, a gente fala assim, no fundo, o que a gente quer é poder estar criando sempre as coisas reproduzíveis, por script e por funcionamento, que no caso vai ser o Puppet. O Puppet vai ser conversa do nosso próximo guru, né? Mas, para uma coisa não confundir com a outra, você precisa mais de um servidor básico, um servidor, assim, extremamente enxuto, para poder você trabalhar, né? E qual é a surpresa de você descobrir que, quando você faz uma instalação do Red Hat, ou do CentOS, ou do Scientific Linux, não existe estenose de enxuto. Por mais que você tenta fazer uma instalação, se a gente for no VirtualBox, que, aliás, é tão bom quanto o VMware, só que é melhor, que é, se você faz uma instalaçãozinha padrão, na sua máquina, e quem já viu a Anaconda, vocês simplesmente vão lá, ah, eu quero enxuto, então você pega, você dá check-off, um monte de opção na Anaconda, é um servidor que você quer e você, literalmente, você quer para cá, porque vem muita sujeira, vem muita besteira, isso daí, né? E eu nem queria identificar por que vem tanta besteira, porque se você está tentando instalar um servidor, 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 então não tem ex, não tem desktop, é virtual, então não pode ter Bluetooth, wireless, um monte de coisa, não acontece, vem tudo isso para você, né? O que você imagina que é um servidor, é um baita de um laptop muito bem estrutural, mas não era o que a gente queria para fazer. Aí depois de tanto fazer esse monte de instalação, eu fui tentar investigar o que estava acontecendo. Nas investigações, se você pega o seu ISO de qualquer distribuição, RPM, BASED, óbvio, né? Você tenta descobrir onde vem os pacotes, e você acha um arquivo muito simpático, chamado, que eu já renomei, que é ser um tal de COMPSXML, é, renomei, desculpa, não se confunda, não é C, é COMPSXML, é COMPS, está lá no seu CD, está lá bonitinho, né? Nesse COMPSXML, você descobre, adivinha, um XML com toda, basicamente, a liberdade que você tem, que você pode ser instalado, né? E um arquivo bem chato de você mexer, porque primeiro é XADL, e segundo porque ele é extenso, né? 2.700inhas, para você fazer as coisas. Outra coisa que é chato nesse arquivo... Tem um microfone na frente. Ah, tem um microfone na frente. Quem apresentou a primeira vez no Bruno ST, levanta a mão. Não, vou levar o outro. Pronto. Bem, o arquivo... Uma das coisas que é chato de você mexer nesse arquivo, é porque como é uma instalação, tem uma conta, uma fenomenal e feita, né? É Python. Eu gostaria de saber tanto Python, quanto necessário para mexer em uma conta. Mas além das coisas padrões do que você precisa, do grupo de pacotes, tem esse bando de coisa, tem a ver com a internacionalização. Para ele poder funcionar em qualquer linguagem, ele tem todas as mensagens. Mas se você tiver isso daí, basicamente você chega aqui e você tem as informações que você quer do seu arquivo. Então, no fundo, para passar o pacote que você está lá, você tem o grupo, a descrição do grupo, as propriedades do grupo, e a lista dos arquivos do grupo. Aí você vai fuçando, vai fuçando, aí você tem a sua primeira engravação presa, né? Bem, se o grupo, naturalmente, ele é falso, ele é aquele que depois que aparece no Anaconda, ele já não está para instalar. É ótimo, né? A gente tem que se preocupar com aqueles que acabam ficando, os que são instaláveis. Que nem um desses daqui. Outra coisa que acontece, são duas pequenas, como vamos dizer, sacanagens que o pessoal faz. Primeiro, tem um grupo de pacotes, que eles colocam o que é default, mas eles escondem, escondem, o use é visible, ele é falso. Então, quer dizer, mesmo você selecionando ou não, ele está lá por baixo para você. E dentro do pacote, mesmo você selecionando ou não, tem esses três tipos de propriedade. A única coisa que você manipula é default e optional. É o que você acaba aplicando. Para cada pacote, você tem justamente o mandatório. Adivinha? Mesmo você não querer, ele instala. Então, a definição do que pode ser uma máquina mínima, para o pessoal do Red Hat, é uma coisa libertária. O mínimo e muito extra foi isso daí. Mas já que eu sabia o que fazer com isso daí, o que eu fiz? Eu fiz uma instalação, bonitinha, padrão. Quando você terminar de instalar, aparece lá no seu diretório barra root, um arquivo no formato já kickstart. Basicamente, ele é um log do que você acabou instalando na sua máquina. Aliás, uma das melhores maneiras, uma das maneiras bem interessantes de você já pegar esse kickstart para você instalar outras máquinas. e é fácil de você aprender a sintaxe. Eu peguei um kickstart, entendi como ele fazia, fiz esse run extremamente simplório, onde eu leio todos os XML e gero isso aqui. isso aqui. Coisas do kickstart, que eu vou ver que eu vou instalar o seu padrão, já falo um pouquinho deles. mas isso aqui. Quando você declara um pacotinho. Então, basicamente, se você quer instalar um grupo inteiro, é só você colocar um arroba na frente e dentro do grupo, se você quiser cada pacotinho, você simplesmente começa o que é possível não instalar. Finalmente, aí fica divertido, porque você diz isso eu quero, isso eu não quero, gero, se eu comento um monte de coisa, experimenta se a instalação vai chegar ao final ou não. Alguém já poderia levantar a mão dizendo assim, HA! MV! Mas tem o RPR menos QF, menos QA, menos QL, diversas dependências, tudo. Sim, sim, eu usei. Mas não, assim, eu não acreditar, eu queria ver se a instalação terminava. Super divertido. Você tem umas surpresas gratas nisso daí, né? Mas então, aí você gera isso daqui para todos os caras. Aí, então, teria para cada pacote o que é mandatório, default, ou optional. O que, pelo menos, o pessoal acha que é mandatório, default, ou optional. E eu posso, simplesmente, ficar comentando. Quando eu desenco isso daqui, você consegue, realmente, ter uma instalação um pouco mais básica. Outras surpresas que você tem, eu não sabia, mas, se você não escolhe um servidor de e-mail, o pessoal escolhe um para você. Então, se você não escolhe um servidor de e-mail, provavelmente, vem o ex-in. Se você não escolhe nenhum, vem o servidor de e-mail. Eu falei assim, pô, não gosto de usar o servidor de e-mail, não, eu queria usar o ex-in. Então, você tem que forçar o post fix, senão, é o terceiro momento que o pessoal vai escolher alguma coisa para você. Ao final que vocês encontram isso daqui, o quanto, mais ou menos, é enxuto. Isso aqui é a listagem do Ionist, que você viu que está instalado. Nessa versão, 193 pacotes. Aí, eu precisava começar a blogar sobre isso, ou tu e tal, e dizer assim, fazer uma corrida de quem consegue instalar menos pacotes no CTO-S, onde, pelo menos, o critério seria assim, tem que responder na rede, tem que ter SSH. Afinal, na definição de mínimo, para mim, isso é mínimo. O S é acessório. Como é que isso funciona? Quem já perguntou o VirtualBox? Muito bom. Vocês também estão perguntando o Vagrant? Não? Assunto do próximo por um, então, a gente falar de Vagrant e Pumpt. Mas, o VirtualBox não tem muita diferença em relação ao o VManager, VMware Server, todas essas coisas aí, né? O interessante é que tudo isso que a gente pode fazer agora, que eu estou digitando, você tem um comando de linha, o VBox Manager. Eu tomei a liberdade de fazer um Bash Completion para o VBox Manager, aqui no meu GitHub, eu já mostro para vocês. Muito desse. Então, para você despertar a placa de rede, tirar a placa de rede, tudo em comando de linha. não é o Amazon AWS, mas é um belo exercício. Mas, vamos dizer, eu tenho o meu Kickstart preparado, posso passar para o meu colega de rede, posso passar para o meu colega de infra, crie isso daqui que você vai ser feliz. Eu queria, deveria ser matando de curro, aí os detalhes já para aproveitar, já que eu vou disparar a instalação do automático, pode ser que eu vou escolher. E um itemzinho extra que tem que fazer que isso fica mais fácil sobre o lugar e o que acontece? Qualquer sistema de virtualização daquele esquema de como você monta a rede, né? Bridge Only, toca o outro. Net, quando você acabar fazendo uma instalação padrão, você pode esperar até quatro adaptadores isso daqui, né? E a rede padrão é NAT. Lembrando que NAT para o server é o que acontece, você tem o seu IP na rede, na sua casa, 10 alguma coisa, um 72 alguma coisa, mas a máquina só sai, faz o NAT todo, navega toda a internet porque você está navegando na internet, mas você não entra. Então, isso é o padrão, eu preciso do NAT para funcionar no VirtualBox. Para poder fazer o kickstart funcionar, eu estou na segunda interface de rede e no caso eu faço isso aqui, host only. O que é legal, inclusive quando a gente for mexer um pouco mais com o Viglet, o que é host only? você pode disparar umas 5 máquinas dentro do seu host e você escolhe uma rede. Todas elas se enxergam entre a rede delas, e ninguém consegue conectar a não ser que você abra uma porta. E tem as outras opções. Mas então eu preciso de uma segunda interface host only. Pronto. Por que eu preciso dessa segunda interface? Porque na minha máquina eu abri um Apachezinho com esse IP foi justamente o arquivo que eu fiz. Que é aquele que está lá no VIN, onde tem as coisas que eu quero e não quero ser instaladas. Então se ele está, se eu consigo enxergar o arquivo via HTTP, numa instalação eu vou conseguir fazer isso. então dou o boot e eu já chamo o arquivo onde ele pode servir. Dá para enxergar? Não, né? Que coisa. Que coisa. Cuidado. Eu digitei isso aqui, né? Pronto. Essa é o... Como é que eu faço? O legal é que quando você dá um arquivo KS, né? Porque ele pode ser HTTP, eu estou tentando fazer instalar em NFS, ou pelo menos numa infraestrutura de verdade, né? Ou seja, usar NFS. Por que? Você pode fazer include dentro dos arquivos, então você modulariza os arquivos. Basicamente você teria um kickstart para servidor, para vários tipos, onde você só decidiria um particionamento, mas a parte de módulos seria igual. E NFS é diretório. Diretório você dá include e funciona bonitinho. E o KS device a gente não usa muito, mas como eu estou com duas placas de rede, eu preciso dizer para ele da onde que você tem que botar para chegar ao arquivo. Sendo isso, pronto. Nossa, que vergonha. Eu já fiz isso três vezes hoje, minha tia. Mas, o outro aqui já terminou de salar. Fica imaginando aquele pessoal que apresentou no TED, o quanto eles ensaiam para não ter que passar esse tipo de coisa, não é? Não, 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 não. Perfeito. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Isso, pá, já, né? Instalando automaticamente a mão, você acaba vendo isso. Ele tá pensando. Mentira, eu tava pensando. Aquela tela azul, ele tava formatando o disco. Aí deveria aparecer ou na conta, dizer o que você quer de teclado, linguagem, um monte de coisinha, como é que vai ser sua rede. E se você quer ser, Nilas. Deixa eu botar uma piada enquanto isso. Ué, ele não tá perguntando não é disso? Ah, sim, porque o Kickstarter tá funcionando. Ah, que coisa, vai. E... O que é o tijolo? Falando pra tijola. Há um cimento entre nós. Há um cimento entre nós. Pois é. O Anaconda é uma ferramenta em Python, que o pessoal da Red Hat fez, que é um instalador. Ele pode rodar em text mode, ou ele pode rodar em gráfico mode. Aquele negócio bonitinho que você vê numa instalação do Red Hat, que faz muita informação, é o programa Anaconda funcionando. E ao final que ele faz toda a instalação, depois que ele faz boot, ele faz tudo bonitinho, aí ele costa pra você, no barra root, um arquivo chamado Anaconda-kscfg. Então, que seria o Kickstarter, que ele acabou gerando pra ele poder executar isso daí. E cá está. Então, se você fez um arquivo bonito, se você fez um arquivo mínimo, tal, ele instala pra você, e pra qualquer pessoa que você der esse arquivo, você garante que ele instala bonito. Tempo de instalação, mais ou menos uns 10 minutos. Padrão normal, quando você instalar o... o standard deles, que você deseleciona um monte de coisa e vai embora, uns 50 minutos pra instalar. Então tá, tá funcionando, né? É, né? Yes. Funcionando. Acredita em mim, não precisa chegar até o final. Vai funcionar. Mais perguntas? Essa daí é a que ele tem 100 minutos com a bot instalada no final. É, nessa daqui, no meu que tá minimal, eu consigo 193 por enquanto. De pouco, mas você já sabe? Sim, eu fiz essa conta. Quando você tenta fazer, apagar tudo do, do seletor e sair, é 290 e alguma coisa. O segundo padrão, que me dá raiva de fazer, se você não faz nada, instalação next, next, next install, você ganha um genome desktop. 400 e poucos papais. Tá. Aí também genome próstico, né? Se você pedir o genome, vem na Altmos, vem na Office, vem um monte de coisinha, né? Então, não pode falar mal disso daí. Não, perdão, não contei. Eu vou colocar no post do blog. Agora tem outros negócios que eu tô tentando ver, né? Aí se você ficar, aí é um pouco mais de infra, né? Se você navega, 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 você fica pensando assim, bom, tem coisas que eu quero remover, aí o sistema para de funcionar. Então, algumas coisas que eu já sei que você não remove mais. Por exemplo, curl. Curl e lib. Curl, num sistema CentOS-based, ele é core. Porque você precisa o Ion funcionar, e o Ion precisa pegar informações, então eu uso curl. O pessoal de security fica de cabelo em pé, porque eles não querem que você coloque QNC, TCP dump, hum, tá, tá entendo. Wget, pô, também atrapalha a vida. Curl. Curl tem que deixar. Então, só que se o cara sabe mexer em NC, o cara sabe mexer em Cão, né? Então, pra que tirar Wget das pessoas normais que gostam de usar, né? Mas é uma conversa pra outra coisa. Python e TCL. Python e TCL é porque o Anaconda é feito em Python e TCL. Então, você precisa, desculpa, o Ion precisa pra poder fazer algumas coisinhas funcionar, né? Naquela interação Ion-RPM. O Sudo, a gente não edita os arquivos do Sudo, né? Você tem que ter o Viar e Sudo, que toda vez que você edita o arquivo, pra você não gerar um arquivo errado e travar todo o seu sistema, ele faz um syntax checking. Então, eles têm o VIN Minimal, que é um mesclado de Viar e com Viar e Sudo. Mas, no fundo, se você tira o VIN Minimal, o Viar e Sudo vai embora e o Sudo não funciona. Então, você tem que deixar. E eu não sei porquê, se eu tô instalando SSH, eu não vou estar instalando X-LintD, EmitD e várias outras coisinhas. Coisas que eu precisaria do TCP UAPS. Não preciso mais. Só que eles amarraram o SSH, uma dependência do TCP UAPS. Então, ele fica aí, né? Eu tô sendo um pouco mais estrito. Não é que eu não preciso do TCP UAPS, é que eu não uso. Mas, a coisa fica daí. Você manda o PER também? PER tem. PER tem que ficar. Por favor, não remova o PER. SED, AWK, GREP, essas coisinhas. Não, desculpa, mas respondendo a sua pergunta. PER, se você tira o sistema, não buta. O AWK, o SED, não sei o quê, ele até buta, mas ele fica bem difícil de você fazer. Essa coisa de você ter realmente um servidor mínimo vai muito de critério, né? Para algum servidor mínimo tem que ter GCC. E produção, tem uma frente de produção que diz que você não poderia ter GCC. Vocês sabem por quê? Bem, apesar da gente, quando a gente dá um G-install, um bundle-install, muita coisa precisa do GCC para compilar, mas o que acontece? Se o sistema é invadido, mas aí não faz o sistema baseado em PHP, alguma coisa assim que, bem, a culpa não é do PHP, mas se alguém faz, o negócio é do PHP que deixa muita coisa aberta, então é mais fácil de você invadir. Se você invade, você quer fazer um rootkit, você só consegue fazer um rootkit se você tiver GCC instalado. Então, alguns sistemas, algumas máquinas, o pessoal remove do GCC. Então, é difícil como você colocar. Então, para alguns, o mínimo, então, não tiraria o GCC. Então, vai um pouco do que você precisa. Mas, como tudo isso é um pré-requisito para poder usar Puppet, ou Chef, ou qualquer coisa que é provisionamento, tudo pode ser provisionado depois. Você criando o GCC ou não, então você teria um script fácil de você instalar o GCC e você tirar o GCC. Mas a ideia mesmo é você ter o mínimo, não para rodar em produção, mas você ter o mínimo para você poder testar o seu provisionamento. Aí fica bem legal, porque aí no provisionamento, você chega nessa coisa de DevOps que você tem justamente documentado o que está instalado ou não. Afinal, infraestrutura como código. Beleza? Obrigado.